...perigosos até agora. Depois da reunião, Biden abatido lamentou... ...e europeus, que fizeram a gestação de resgate de cidadãos e de... ...e de águas, que pode discutir a princípio, né? ...e a situação completamente vacinada, é bem menor. ...15.088 por dia, a transmissão de doze... ...em duas semanas. ...3 estados, que sejam... ...em um ao, através de mortos. ...7 estados, em dez formas... ...16 estados, em pessoas... ...agora, os números da população... ...o é, ele tá agora? ...lá, lá, lá. ...é, ele falou, mas eu não vou fazer nada disso. ...se ficar afiado naquele quarto. ...e, igual a orienta, esperando que seja lá, brincado. ...devoar muito. ...é, que não vai, agora é o segundo. ...e, o senhor, o senhor... ...e, o senhor, o senhor, o senhor... ...e, o senhor, o senhor, o senhor... ...e, o senhor, o senhor, o senhor... ...é, paciência. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente espera mais dez. Eu acho que eles estão esperando.